A Cana Varia E o touro para a rua Vem touro, vem touro Olho o capim a chamar Tudo diz esse touro Ainda vai tocar Ao mesmo tempo Batendo palminhas Dando apoio aos pastores E aos capim Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Viva o Canadá Viva a nossa tourada A tradição vem para cá Leve-me o povo adorado Enquanto houver Aficionados Sempre vão correr Touros em todos os lados Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Esta canadaria Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Esta canadaria Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Esta canadaria A canadiana Mas tem uma energia A suriana A tradição Aqui continua A corda na mão E o touro para a rua Oh minha gente querida Oh minha gente querida Quero falar aqui um pouco Quero falar aqui um pouco Há certas coisas na vida Que faz este povo louco Uns querem ter a resposta Outros não lhes dão o troco Eu fico louca também Eu fico louca também Coisas que vejo dia a dia Coisas que vejo dia a dia Há uns a viverem bem E outros com agonia Acho que deve haver um pouco de harmonia Acho que deve haver um pouco de harmonia Isto não pode ser assim Isto não pode ser assim Tão aos cheios de preguiça Nada chega a ti nem a mim Uns a viver nos espinhos Outros vivem num jardim Esses grandes com milhões Esses grandes com milhões Só olhem para a sua mesa Só olhem para a sua mesa Não tem Estou aqui a falar que o senhor faria Tu és terrível Estou um menino É que é? Já é mãe outra vez? Só os senhores Quem é o pai da criança? Ainda não tem É segredo Não é meu Ela não tem antes da zoa Eu sei mas Eu sei Obrigado Vota aqui Como é minha dor? Você vai me filmar? É É Vem 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 Tira a mão da frente. Isso. Estamos aqui na Ferro do Paulo Terceira com dois ex-ganadés, vamos falar um pouco sobre eles, saber quem eles são. Estamos aqui com este senhor, como é que é o seu nome? Marco Nogueira. É natural de onde? É natural de Tarragén, Ilha de Cheira. E já tive toiros? Já, já tive. Vários honros. E porquê que deixou? Deixei porque estava a ficar pobre. Dava pouco de dinheiro e tive que acabar. Na hora de não gostar da cair, mas tive que parar porque não estava a dar certo. A exploração de gado bravo é complicado. É, é complicado. É um negócio que é preciso a pessoa gostar muito. E o gosto às vezes tem muita força, mas também não é só gosto. Precisa olhar o rastro. Se fosse olhar para o gosto, a pessoa morre. Morre de desgosto e não chega a fazer nada que preste. É que um ano tem 12 meses e o toiro corre poucas vezes no ano. Pois os toiros são corridos durante 5 meses e meio no ano. E os outros 6 meses e meio é a comer e cagar para o dom. Como eu costumo dizer. Não sei. Mas pronto. É preciso gostar e a pessoa pode. Há alguns que podem. Há outros que têm e não podem. Quem é comitinho ainda pode. E outros também têm gosto a mim. Mas gosta de... Continua a gostar da festa da... Festa brava? É, continua a gostar. Oh, gosto disso que é de esperados. Mas pronto. Agora é só para ver que o gosto já se passou. E tanto gosta que veio da Ilha Terceira à Ilha São Jorge a uma ferra do Paulo Teixeira e trouxe uma prenda para ele. Essa prenda, isso não representa nada. Eu vim à ferra porque estou amigo um ovo e gosto de participar nisso aqui. E é uma maneira de, pronto, dar valor a quem tem isso. Porque acho que é de valor dizer a quem tem esse negócio. É preciso gostar muito e ter muita vontade. Vontade de ter para aguentar esse negócio. Se não fosse, estava tudo perdido. Experiência própria, tens dó a quem tem? É pá, não digo que tenha dó porque eu também já tive e não queria que tivessem dó de mim. Mas é preciso ter muita vontade e muita paciência. Pronto, é isso. Sim senhor, muito obrigado. E temos aqui ao teu lado um senhor da Ilha São Jorge que também já teve gado bravo. Tony, como é que é o seu nome? António Correia. António Correia e é natural de tupe. Também tiveste gado bravo muitos anos. E tive vários anos. Connecei aquele lá mais o meu irmão, ali há mais uns amigos ali há uns anos. E depois a gente acabou com aquilo, partiu o quadro com o meu irmão e eu assisti com elas. Uma igreja que a gente tinha para lá. E depois treinei para todos e estraubei mais uns olhos. Mas aqui também dá uma coisa e depois tudo isso. Aqui não dá para assim. A gente vai a rolar um pouquinho, mas tem que tirar do outro lado e colocar naquilo. Principalmente São Jorge que é uma ilha de poucas touradas, não é? Sim, aquilo é lindo verão. Quando aquilo está ali a dar uns touros e dá-se umas tiradas, aquilo ainda corre bom. Mas depois o próximo inverno tudo vai pairar. São muitos meses depois. É, muitos meses depois. É preciso ter muito gosto e muita vontade para ter aqui. E naquela altura, quando vocês tiveram os touros, havia poucos ganaderos em São Jorge? Havia praticamente tantos como a hoje. Havia o alvarino, havia o... na altura aditiva era o... o jurno, a robera seca. E a gente tinha lá de tudo. És do tempo do António Avelino? António Ávila, dos biscoitos? Não, ainda me lembro da altura, mas nessa altura já foi a mais jurno. Foi mais sustinho da robera seca. Mas tiveram os dois seus índios antigamente, não é? Ah, e acho que sim. Ah, e acho que eram dois seus índios, sim, sim. E então depois dedicaste-te só ao gado de... gado de Ordenha ou é para carne? Sim, vaca de Ordenha e agora tem seu de carne. Porque a vaca de Ordenha dá muito trabalho e pouca receita, é? Pai, não sei. Ainda vou, ainda vou bem continuar disso. A minha passagem também é tudo a colégio alto lá para lá, mais para a Serra e... e antes prefiro para a Serra. Vá a ser, vá a carregórios. Pronto. Cada um com aquilo que pode ter e a escolha que mas são vivo com as estões. Sim, sim. E o que é que vocês acham da Serra? Aqui está a correr bem? A Serra está muito boa. É de elogiar quem consiga fazer uma mesa dessa maneira. que encher a barriga é tanta gente. É verdade. É o que eu acho e o que eu penso. Isto é muito bonito aqui nesta obra. Mas isso para chegar tudo aqui da maneira que está, dá uma despesa mudou e um trabalho e uma preocupação despertar. E pronto. É preciso que está bom. Isto é bom. E ainda acho que há mais alguém que goste disso e que nos dê um gosto. Estamos aqui com um ex-ganadeiro chamado José Silva. Ele tinha uma ganaderia com sociedade com um outro senhor. Ele vai me dizer o nome da ganaderia, como é que é o seu nome e de onde é? João Machado. João Machado. Como é que chamava a vossa ganaderia? MS. 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 Diz-me. Ok. Tu tens experiência no Gado Bravo. Como é que correu durante os anos? Vocês tiveram e terminaram porquê? Epá, a gente terminamos porque se fosse um ponto já não dava para aguentar mais. É assim, havia muitas despesas e poucos lucros. É difícil manter uma ganaderia? Muito difícil. Muito. 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 Muito fode, né? E cá para mim não quero mais, tive isso há 13 anos e não quero mais. Para mim, a gente aqui em São Jorge a gente recebe muito pouco dinheiro para uma atorada, não compensa. está atoradas pelo preço que estão a dar aí em São Jorge porque atores se calhar correm uma vez ou duas por ano e alguns correm uma vez e estão a modificar o matador e comeram vários anos ah sim mas também temos tores bons, já tivemos tores bons mas as pessoas não não pagam o valor deles e não vale a pena a gente sair com eles O problema de São Jorge é uma ilha que dá a mão das atoradas mas a ilha terceira vive mais aquilo, toda a gente ajuda a pagar uma atorada, não é assim? Da maneira que já mostraram na terceira quando o toro sai para correr já está pago tipo a freguesia dá dinheiro para pagar a atorada aqui não, a gente aqui, a gente vai com a atorada vamos com os tores para a atorada eles têm que fazer o dinheiro na atorada para pagar a gente é tipo, à base da cerveja e petiches que se fazem na tasca por isso vocês não podem pedir muito dinheiro senão não há atoradas para ninguém ah sim, isso é verdade não se pode pedir muito dinheiro a gente mesmo que pensa pouco de dinheiro eu já acho um sem bocado porque assim, as licenças estão muito caras como as licenças estão muito caras assim, pagar licenças e pagar atorada aquilo apanham o cabo não dá nada passa de mil euros, não? ou há pessoa que faz a atorada? mil euros, mil euros não dá para nada mil euros é pouca coisa mil euros é para pagar os tores e pouco mais e licenças hoje não é qualquer festa que pode fazer uma coisa dessas uma atorada? não tem que ser festas muito grandes festas que tenham pessoas que ajudem tem que ser festas é pá festas assinaladas tipo, faz daquelas festas que coisa não é assim uma coisa de um hora para a outra a gente vai e vamos fazer uma atorada isso não dá nada não dá, a gente não faz para pagar atorada mas foi uma boa experiência na tua vida ter gado bravo? foi uma boa experiência e que eu acabei com isso eu acho que foi uma boa experiência por isso que eu acabei se calhar devia ter sido há mais tempo oh colher, devia ter durado, era menos anos é verdade, devia ter durado menos anos eu ainda acontei foi muito é verdade, a verdade é essa eu ainda acontei foi muito ok, ok, muito obrigado ok, obrigado queres deixar alguma mensagem? ok, a mensagem que tenho para deixar é ok, todo o pessoal que se mete nesse negócio por isso, aqui em São Jorge não vale a pena se meter não vale a pena se meter porque não dá nada outras ilhas eu não posso falar porque eu não conheço mas aqui em São Jorge não vale a pena se meterem nisso não vale a pena se meterem nisso porque isso só dá prejuízo ok, obrigado é assim, por isso é que a minha vida às vezes veio para trás muitas vezes por causa disso e é assim, e eu é assim eu não quero desejar o meu mal a ninguém é mesmo por isso por isso é que estou a ser isso mas há o meu mal a gente é, eu não tenho é que sempre é que isso Amém. 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 Placassia! Tom executive! Señor Padre! Drogassia! Señor Padre. 我的弊作家! Basta! Criar vambi, hein? Criar vambi, seu pai, seu pai! Vem a gente, seu pai, seu pai, seu pai! Vem que você que vão usar, pai! Vamos usar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?